Aquele 62 é bom, mas vocês vão ver como é impressionante que nós, rapidamente, olhando e vendo que é bom, agimos. Por isso que vamos precisar estudar amanhã. Nós estudamos no sábado que o Senhor fez o homem a sua imagem e semelhança. De que maneira? Depois de ter feito a estrutura humana do pó da terra, quer dizer, de matéria, o Senhor soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. E o que é esse fôlego de vida? Estão lembrados? A palavra do Senhor. A palavra de Deus foi enxertada na mente dessa estrutura e o homem passou a ser viva. A palavra é santa, o homem passou a ser santo. A palavra é espiritual, o homem passou a ser espiritual. A palavra é amorosa, o homem passou a ser amoroso. Quer dizer, o homem refletiu o caráter do Senhor Jesus. Por quê? Porque a palavra de Deus foi enxertada na mente dela. Entrou o pecado. Primeira coisa que Adão fez, sentiu medo e se escondeu. Se separou de Deus. Na separação de Deus, começou a perder-se de geração para geração o conhecimento de Deus. Perdendo-se o conhecimento de Deus, se perdeu o caráter de Deus. E a pessoa passou a ser dominada por uma outra natureza, que é a natureza carnal. A paixão. E dominado pela paixão, perdeu a liberdade. Não é mais livre para fazer escolhas corretas. Agora é dominado por uma força interior, que é poderosa. Ele pode saber que não é o caminho, mas ele continua seguindo esse caminho. Por isso que o Senhor elaborou um plano, quando se fala de um preço infinito, ou põe um infinito sobre isso. Como alcançar o ser humano que está fugindo e escondendo-se de Deus, de geração para geração? O Senhor Deus se fez homem. E como o homem manifestou o caráter de Deus entre os homens, mas como se fez homem, ele aceitou as consequências de ser parte da raça humana, a morte. E o Senhor escolheu um tempo preciso, porque nesse tempo preciso ele iria ser crucificado, e quando levantava, trairia todos a ele. E diz a Escritura que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Por que é tão importante essa frase? Que seria obediente até a morte e morte de cruz? Porque a acusação de Satanás é que o homem caído não pode guardar a lei de Deus. E o Senhor mostrou que em toda a vida, inclusive na morte, ele foi obediente e submisso à palavra de Deus. Guardou os mandamentos. E, portanto, ele agora, já que está resolvido os problemas, porque ele veio com o segundo Adão. Adão foi tentado. Adão foi seduzido. Ele é responsável pela queda de toda a raça humana. E Adão não tinha nenhuma tendência para o pecado. Ele não tinha isso. Como Cristo também não tinha nenhuma tendência para o pecado. Mas Adão tinha uma mente incontaminada. Poderosa. Poderosa. Cristo assumiu a natureza humana com 4 mil anos já de degradação, menos capacidade mental, menos de tudo com respeito a Adão. E, nessa condição, ele se manteve fiel e salvou. Por isso tem o direito de salvar o ser humano. Porque ele já resolveu o problema com Adão. Ele veio com o segundo Adão. E, no lugar de Adão, venceu. E, agora, ele elaborou um plano maravilhoso para nos resgatar do poder do pecado. Qual é esse plano? Apocalipse, capítulo 3, nos dá um conselho muito importante. Apocalipse, capítulo 3, versículo 15, diz Pois dizes Se a pessoa for fria, ela sentiria a necessidade do Senhor Jesus e resolve o problema. Mas, como a pessoa é morna, quer dizer, não está no abrigo do Senhor, nem sente a necessidade do abrigo do Senhor, é uma situação muito difícil. Que se caracteriza por a pessoa pensar que é rica, abastada, que não precisa de coisa alguma, e não sabe que é infeliz, miserável, pobre, cega e nu. Qual o conselho para resolver esse problema? Tamor nidão. Aconselho-te que de mim compres Oro refinado pelo fogo Para te enriqueceres Que é o amor do Senhor E a fé do Senhor Jesus Vestiduras brancas Para te vestires Afim de que não seja manifesta a vergonha A tua nudez Que é o caráter de Cristo É isso que nos vamos estudar hoje Porque quando recebemos o caráter de Cristo Estamos recebendo a fidelidade de Cristo A obediência de Cristo Estamos recebendo o Espírito de Cristo E isso que nos dá a liberdade É a presença de Cristo em nós E a Bíblia trata esse assunto de várias maneiras Mas sempre nos leva ao mesmo ponto Por exemplo João capítulo 15 O Senhor diz Eu sou a Fidelha Afonso Ramos E aí mostra Nessa analogia Nessa analogia Que nós temos que estar Unidos a Fidelha Para participar Da ceifa Participar da sua vida Quer dizer Não ter a nossa vida Participar da vida Do Senhor Jesus Mas para isso Temos que estar unidos A Fidelha Correto Correto Bom Quando a pessoa se separa de Cristo Perde essa ceifa Perde essa vida Do Senhor Jesus E na vida do Senhor Jesus Se cumpre A experiência do apóstolo Paulo Não vivo mais Eu Mas Cristo Vive em mim Mas para isso Tem que estar unido Com Cristo João 6 Apresenta Uma segunda maneira Diz Que Eu sou O pão O pão da vida Quem comerá da minha carne Quem beberá do meu sangue Quer dizer Quem se alimenta de mim Quem se alimenta da minha palavra Nunca terá fome E diz que Esse ressuscitará No último dia E esse terá vida Por quê? Porque se alimenta De Cristo Então Essa relação É apresentada na Bíblia De muitas formas Possíveis E uma que é muito interessante Que é apresentada Principalmente pelo apóstolo Paulo É sobre o crescimento Na graça É o que nós vamos estudar agora Mas para entendermos Este conselho Que o Senhor nos dá Aqui no Apocalipse A conselho De que de mim compres Ouro E essas vestíbulas brancas Há uma razão Muito forte para isso Que está em Romanos capítulo 5 Por que o Senhor Nos dá esse conselho? Em Romanos capítulo 5 No versículo 12 Por tanto Assim como por um só Por um só homem Entrou o pecado no mundo E pelo pecado a morte Assim também a morte Passou a todos os homens Porque todos pecaram Entrou o pecado em uma pessoa E o pecado passou Para as gerações Subsecuentes E como o pecado nos separa Maria E a seguir Vai conversar com José E o que ele diz O anjo a José Versículo 21 Ele adorará a luz Um filho E decorará O nome de Jesus E lhe dará a razão Por que deveria ser colocado Esse nome Porque ele Salvará O seu povo Dos pecados Deles Então qual seria O significado Do nome de Jesus? Salvador Do Pecado Porque se nós pensamos Pensamos Só como salvador É salvador Dos problemas Salvador Do desemprego Salvador Da doença Mas nos esquecemos Do principal Cristo veio Para nos salvar Do pecado E o que é pecado? E isso é bom Transgressão Das leis Lei física E lei moral Se nós reduzimos A ideia do pecado A transgressão Da lei moral Esquecemos Que quando estamos Translindo leis Naturais Do nosso corpo Estamos pegando Contra Deus Porque o nosso corpo Templo Do Espírito Santo Pois bem Ele veio Nos salvar Do pecado Como nos salva Do pecado E aí o apóstolo Paulo é Realmente Um mestre Na Da forma De explicar isto Três versículos Nós vamos unir O primeiro Está em Efésios Capítulo 2 O segundo Romanos Capítulo 5 E o terceiro Tiago Capítulo 1 Em Efésios Capítulo 2 O apóstolo Paulo Do versículo 1 em diante O título 2 em diante 2 em diante 2 em diante Quer dizer, no pensamento divino, aquele que aceitou o Evangelho do Senhor Jesus Cristo Já não vive mais a experiência de uma vida passada Vivia naquela situação, hoje já não mais Por isso diz, Ele nos salvou, Ele nos deu vida Estando nós mortos nos delitos e pecados nos quais andamos no outro tempo Segundo o curso deste mundo, como todo mundo, segundo o príncipe da potestade do ar Verso 3, entre os quais também todos nós andamos no outro tempo, no passado Segundo as inclinações da nossa carne, que é a natureza carnal Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos E éramos por natureza filhos da ira como também os demais Mas, sendo Deus rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou E estando-nos mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo Pela graça sois salvos Do que? Do pecado Ele veio para nos salvar do pecado Por isso Ele vai dizer, eu estou salvo, significa que o pecado não pode controlar-me Não significa que o pecado não está em mim Eu tenho a natureza pecaminosa, mas ela não pode mais controlar-me Por quê? Porque agora existe um poder superior e fora de nós Que nos dá poder para controlar essa natureza E veja o que diz o verso 6 E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus A graça é tão poderosa que já o Senhor nos apresenta no céu Quem recebeu a graça não tem como não chegar no céu Isso que é maravilhoso Esse é um poder extraordinário Verso 7 Para mostrar no século vindou-nos a suprema riqueza da sua graça Em bondade para connosco em Cristo Jesus Porque pela graça sois salvos Salvos do quê? Do pecado Mediante a fé E isto não vem de vós em dom de Deus Então, isso que é importante se lembrar Nós podemos ou não podemos libertar-nos do pecado Que então de perto nos assedia com esse apóstolo Paulo Podemos Mas para isso precisamos desse poder Que é fora de nós Concedido graciosamente por Cristo E aí está a liberdade Agora, neste texto Não explica o que é a graça Vocês percebem que apenas declaram Que pela graça somos salvos É dom de Deus Quer dizer, é uma dádiva Um presente celestial E diz que não vem de nós E isso estamos todos conscientes É um dom de Deus Mas não diz que dom é esse Correto? No livro de Romanos Capítulo 5 Dá um passo mais Versículo 8 Olha que interessante Vamos ler primeiro Versículos 1 e 2 Justificados, pois Mediante a fé O que significa justificados? Perdoados Perdoados Mediante a fé Temos paz com Deus Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo Verso 2 Por intermedio De quem Obtivemos igualmente acesso Pela fé A esta graça Na qual estamos firmes E gloriamos Na esperança Da glória de Deus O que o apóstolo Paulo está dizendo? Gloriamos Gloriamos na esperança De o que? E o que significa isso? Gloriamos na esperança De ter o caráter De Deus Lembre-se que a glória de Deus É o seu caráter É o que nós mostramos No sábado De manhã E no verso 8 Diz assim Mas Deus prova O seu próprio amor Para conosco Pelo fato De ter Cristo Morrido por nós Sendo-nos ainda Pecadores Logo Muito mais agora Sendo justificados Pelo seu sangue Que ele recebeu Perdão Pelo sacrifício Que ele fez Seremos por ele Salvos da ira Verso 10 Porque se nós Quando inimigos Fomos reconciliados Com Deus Mediante a morte Do seu filho Muito mais Estando já reconciliados Quando fomos reconciliados Na cruz Quando fomos perdoados Na cruz Uma vez Perdoados E reconciliados Que diz aqui Mediante a Muito mais Estando já reconciliados Seremos Salvos Pela Sua Vida Vão ser salvos Pela vida De quem? Mas em refeço Dizemos que somos salvos Pela Graça Então o que é a graça? É a vida Do Senhor Jesus Cristo Que nós devemos receber Como recebemos Essa vida? E aí que temos Que ter fé, irmãos Veja o que diz Tiago Capítulo 1 Como recebemos A vida Do Senhor Jesus? Porque a vida Do Senhor Jesus É liberdade Aí está a liberdade Na vida Do Senhor Jesus Tiago Capítulo 1 Versículo 18 Pois segundo O seu querer Ele nos Observe a palavra aqui Ele nos Gerou Pela palavra Da verdade Como foi na criação? Como foi gerado Adão? Pela palavra De Deus Não foi? Porque foi feito De matéria Sobrou Marinas É a forma A forma De expressar Essas ideias Mas o que estava Fazendo Era colocando A palavra De Deus No cérebro Adão Foi gerado Foi gerado Pela palavra E observe agora Pois segundo O seu querer Ele nos gerou Pela palavra De maldade E acolher E acolher a palavra Beneficência E acolher a beneficência Terceiro Que andes humildemente Antes de ter Deus Não é isso? Que diz o texto De 1 Pedro Que foi lido ontem Capítulo 5 Humilhar E acolher E acolher Que tem cuidado De você Então Humilhar Significa Submeter-se A palavra De Deus Gostando Não gostando De nós Porque a palavra De Deus Não podemos Falar que é boa Porque se fosse boa Todo mundo praticava Não é? O que é bom A pessoa pratica E por que Nós não praticamos A palavra De Deus Porque não é boa Para nós Nossa natureza Não tem prazer Na palavra De Deus E essa É a grande Dificuldade Do mundo Porque Se nossa mente Estivesse equilibrada E nós Tivéssemos Saúde mental Claro A palavra De Deus Seria boa Justa Santa Seria uma Maravilha Para nós Mas a palavra De Deus Tem que nos Endireitar E quando A árvore Torta E nasceu E cresceu Torta Por muitos anos Endireitar Uma pessoa Não é fácil E aí Que a palavra Se torna Uma dificuldade Para o ser humano Por isso Diz Recebei Com mansidão A palavra Em vossa Enxertada Ou implantada A qual é Poderosa Para salvar A vossa alma E aí Que eu tenho Que ter fé Irmãos E como Se desenvolve A fé Esse é o ponto Chave Eu tenho Que meditar Na cruz Do calvário Por isso Conselho O Senhor Pelo menos Uma hora Por dia Medite na vida Do Senhor Jesus Cristo De preferência Os últimos capítulos De sua vida Porque se eu Chego a discernir Claramente O sacrifício Preço que ele pagou Para me libertar Do pecado Quer dizer Da desobediência Da transgressão Isso me vai constranger Que é o que diz O apóstolo Paulo Isso que nos constrange E nos permite Submetermos A palavra de Deus E praticá-la Praticá-la Contrariando Nossa vontade Porque irmão Quem come carne de porco E de repente Chega a palavra de Deus E tem que abandonar O porco Não é fácil É difícil Porque a carne de porco Implica em salame Em presunto Em bacon E são coisas que Não são assim Chocantes Não, não são chocantes São feitas De uma maneira atraente Embalagens assim Tudo atraente Então a pessoa Sabe Tem dificuldade Imaginem aquele canival Que teve que deixar De comer Carne de francês E por último Na falta de francês Comer espanhóis E de repente Trocar por um Pedaço de frango Deve ter sido Muito difícil Para nós fazermos Essa mudança Nós temos que ter fé Em que Praticando a palavra De Deus A mudança Vai acontecer No cérebro Em todos os sentidos Vai reequilibrar O cérebro E nesse reequilíbrio Vai colocar As prioridades E os valores No devido lugar Mas para isso Eu tenho que olhar Para a cruz Olhando para a cruz Eu vou ver O amor de Deus E o amor de Deus Vai despertar A fé A confiança E nessa fé Eu me torno Obediente A palavra de Deus Eu não vou conseguir Obedecer A palavra de Deus Se não discernir O sacrifício de Cristo Não tem coisa alguma Por isso que Paulo diz Não é com sublimidade De palavras Nem com Não É Cristo E este crucificado É essa a mensagem Que convence o pecador Para fazer mudanças Na vida Recebem Depois com mansidão A palavra em voz Implantada A qual é poderosa Para salvar a voção Irmãos Isso já Hoje Cientificamente Comprovado Principalmente Ciências do comportamento Estudam isso Atos Praticados De maneira contínua Por mais de três semanas Se tornam em Hábitos E os hábitos Formam O caráter Se você pratica Atos de Perdão E para isso Tem que orar Sabe Ora o Senhor Preciso Perdoar Essa pessoa E acontece Mais um problema Preciso Perdoar Essa pessoa Preciso Perdoar Essa pessoa Perdoando 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 Seguro O perdão É fisiológico O piano Não sei se o piano Está claro assim Mas quem Quem toca aqui Para chegar a tocar Ele passou por um processo Estudando um bom tempo Para Adestrar os dedos Mas como é o processo? Primeiro ele Com os dedos duros Vá repetindo notas Que estão na partitura As lições Que o professor O professor De piano dá E ele vai repetindo 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 E isso está Grafando no cérebro E o cérebro Está grafando O símbolo Que aparece na partitura Está grafando O som E os movimentos Necessários Para reproduzir E esse som Quando depois de um bom tempo Alguns meses Anos Etc O cérebro Olha para a partitura Inmediatamente Decodifica E envia estímulos Nervosos Para os músculos E as mãos Se movimentam E reproduz O som Que está na partitura Foi grafado Esse processo É exatamente o mesmo Para grafar O amor Para grafar A misericórdia A compaixão A bondade A fidelidade A obediência É um processo Fisiológico E o perdão Como isso funciona? O médico Psiquiatra Em um congresso médico Ele encerrou a palestra Explicando o seguinte Que Quando você caminha Por um gramado Na medida que você Vai andando As astas da erva Vão se curvando E se você passa Só uma vez por ali Não fica rastro Nenhum Mas se você repetir Esse mesmo trajeto Muitas e muitas E muitas vezes Fica um caminho No gramado Nos circuitos neuronais É exatamente A mesma coisa Faz Quantos anos Deve fazer isso? Uns 20 Não tanto 15 anos atrás Um pesquisador francês Descobriu que Quando os estilos Elétricos Passam de neurônio Para neurônio Onde está a sinapse Onde está a sinapse Sabe a sinapse É onde um dendrito Faz a conexão Com o axônio Do outro neurônio Há uma separação Essa separação Se chama sinapse É igual que Uma vela de carro Quando passa o estímulo nervoso Passa pelo mesmo circuito Repetidas vezes E aí entra o fator emoção Que envolve o ato E etc Isso grava mais ou menos De maneira permanente Sabe? Mais intenso Mais rápido Isso Então Quando ele explicou isso Imaginei imediatamente Meu cérebro Porque isso é o que ele estava falando Depois eu imaginei a segunda parte Meu cérebro Meu cérebro É o gramado A Bíblia É o traçado Para onde eu devo caminhar E quando pela fé Eu sigo esse percurso Mostrado Na caminhada Do Senhor Jesus Cristo Estão passando correntes elétricas Pelos meus neurônios Sempre pelos mesmos circuitos E está formando Esses botões Que são para a eternidade Amém É um processo Fisiológico O plano da salvação Porque vai gravar A mente de Cristo Aqui está a mente de Cristo Aqui estão os sentimentos Os pensamentos Do Senhor Jesus Na palavra dele Então quando eu pratico Pela fé E inicio o caminho E peço Poder ao Senhor E eu vou praticando Está gravando A mente de Cristo E essa mente Uma vez gravada Vai reproduzir Pensamentos e sentimentos Semelhantes a quem? A Cristo As escolhas Vão ser semelhantes a quem? A Cristo E aí que a vida Da pessoa É renovada Por isso que o apóstolo Paulo Diz Nem o cárcere Nem a fome Nem a nudez Nem a morte Ninguém Nos separa Do amor de Deus Que está em Cristo E Jesus Não é assim? Por quê? Porque estava gravada A mente de Cristo Na mente de Paulo Por isso ele diz Não vivo mais eu Mas Cristo Vive em mim Mas para isso Irmãos Eu tenho que Contemplar a cruz Para ter fé Para praticar A palavra de Deus Com alegria Enxergando O que vai acontecer No final da minha Corrida aqui Cristão Eu não vou ver O resultado Hoje Por isso eu tenho que ter fé São atos repetitivos Eu senti Isso Eu me lembro Eu estava ainda Na igreja Na cidade de Dutra Era ancião Na igreja E tinha que visitar Um doente Eu falei Eu vou Segunda vez Tem que visitar Um doente Eu vou Depois eu fiquei pensando Será de quando Eu tenho que visitar Doentes Porque visitar Um doente Um sábado Tudo bem Dois sábados Tá bom Três Ainda vai Mas fique visitando Doentes Até a vinda Do Senhor Jesus Você tem que ter O coração de Cristo Tem que amar a pessoa Porque senão Você não vai Entende? Por isso ele diz Recebe com mansidão A palavra Fosse enxertada E que maneira Vou receber com mansidão Primeiro Eu tenho que contemplar A cruz Discernir o amor De Deus Isso vai desenvolver A fé E na fé A confiança Então eu vou praticar E ao praticar Está transformando Minha mente Em todos os sentidos Festuário Alimentação Relacionamentos Todos Lazer Nada fica fora Porque agora Você já não é mais Você É Cristo Em você Entenderam o processo E aí irmãos Eu pergunto Quem vai ser Intemperante Já a religião Já a religião Sai Daquela esfera Do formalismo De colocar gravata E ter no sábado Agora não é mais isso É uma expressão De adoração E devoção a Deus Porque você Já o amor De Deus Tem em você E você pode falar Eu amo o Senhor Se o Senhor Me pedir Isso Eu faço Se o Senhor Me pedir Isso Outro Eu faço Porque eu sei Que Ele sabe Eu não enxergo Eu não vejo Nada de mal Nisso aí Mas eu acredito Que o Senhor Quer o meu bem E nessa confiança Você pode Fazer todas as mudanças E aí o queijo Sai da sua cabeça Sai o açúcar Sai a carne Sai tudo aquilo Que vai prejudicar Seu desenvolvimento espiritual Esse é o caminho Que o Senhor nos apresenta E esse processo Irmãos É um processo longo Não é de um dia para outro Mateus 24 Deixa bem claro isso Veja Mateus 24 Versículo 12 E por se multiplicar A inigüidade Quer dizer Por se multiplicar A ilegalidade A inigüidade E a ilegalidade O amor se esfriará De quase todos O que significa isso? O amor se esfriará Em quase todos O que que se esfriou De fato? Lembrem-se o seguinte O Senhor diz assim Semem a mais E quando ele diz Que o amor se esfriará Em quase todos O que que ele está falando? Que a desobediência Vai substituir A obediência Por isso diz a continuação Aquele porém Que perseverar Até o fim Esse será salvo Lógico Porque obedecendo A palavra de Deus Pela fé O processo Se completa A transformação Do indivíduo Se completa Bem Tito Capítulo 2 Olha que lindo Este texto Este é um dos textos Que mais eu gosto A respeito Da graça Porque é muito claro Este texto O apóstolo Paulo Foi um homem Realmente abençoado Para ele enxergar Enxergar E depois de ter enxergado Ele escreveu Para nós Enxergarmos Versículo 11 Capítulo 2 Verso 11 Por quanto Observe bem o texto A graça de Deus Se manifestou Salvadora A todos os homens Quem se manifestou? Cristo Porque quem se manifestou Salvadora A todos os homens Cristo Mas aqui diz Cristo Personifica a graça Porque Cristo Personifica a vida De Deus Por quanto A graça de Deus Se manifestou Salvadora A todos os homens Fazendo o que? Educando-nos Para que Renegadas E impiedade As paixões Mundanas Vivamos No presente século Sensata Justa E piedosamente Aguardando A bendita esperança E a manifestação É incorporada E incorporada Pela prática Curso de medicina A pessoa entra No curso de medicina Recebe uma série De informações Teóricas Sobre química Sobre isso E aquilo E aquilo e tal Mas Logo Entra o curso De anatomia E no curso de anatomia Ele tem que ir ao laboratório Tem que conhecer músculos Tem que conhecer os ossos Tem que conhecer isso Tem um aspecto Prático Para incorporar Para incorporar Conhecimento E assim O processo É crescente E chega uma hora Que ele tem que participar De algumas De algumas cirurgias Para ele ir Adquirindo Experiência Experiência Quando sai médico Ele já Não somente sai O conhecimento teórico Da medicina Mas também Tem um conhecimento Prático E a única forma De incorporar Conhecimento É assim Nós temos que Praticar Se nós não praticarmos Você perde Esse conhecimento Se favora Da mente Pessoas que ficam Estudando inglês Estudam, estudam, estudam Estudam inglês Mas não praticam E aí um tempo Não sabem mais inglês Assim que funciona Faz um curso De qualquer coisa Que você não pratique Você perdeu esse curso Faz um curso Da ciência A salvação Mas não pratica Você perde esse curso Porque não transforma A mente Por isso que a graça feia Cristo feia Para nós Educar E o que significa educar Não somente Nos dar conhecimento Mas para nos dar Além do conhecimento Poder Para praticar Esse conhecimento Para que haja Transformação Divina Veja o que nos fala Pedro agora Segundo Pedro Como poderíamos Então Definir a graça O que que é a graça Segundo Pedro O que que Como definiríamos A graça É a vida É a vida de Deus Manifestada Na pessoa Do Senhor Jesus Cristo E que nos recebemos Por meio da Palavra Entendeu? É a vida de Deus Manifestada Na pessoa Do Senhor Jesus Cristo Que nos recebemos Por meio da palavra Segundo Pedro No capítulo 1 Versículo 2 Diz assim Graça e paz Sejam Multiplicadas No pleno conhecimento De Deus E de Jesus Nosso Senhor Então a graça Tem que crescer Tem que ser multiplicada Por isso O processo de crescimento Na graça É da vida toda Aquilo que perseverou Até o fim Esse será salvo Tem que crescer Na graça Tem que crescer Na vida de Deus E isso O Senhor Jesus Cristo Deixou bem claro Na sua própria vida E para onde Nos conduz Esse crescimento João capítulo 17 João 17 Versículo 3 Olha que lindo E que simples E a vida eterna É esta Que te conheça A ti O único Deus Verdadeiro E a Jesus Cristo A quem enviaste Por que o conhecimento De Deus E de Jesus Cristo Nos conduz A vida eterna Porque pelo conhecimento Crescemos Na graça Crescemos Na vida de Deus O que nos habilita Para entrar no céu Compreenderam? Por isso Diz E a vida eterna O que nos deixou Deixou aqui na terra Lucas Capítulo 2 Lucas 2 Versículo 40 E qual foi o resultado Nesse crescimento Na graça? Capítulo 4 Capítulo 4 De Lucas Versículo 14 Então Jesus No poder do Espírito Regressou para a Galileia E a sua fala Correu por toda A circunvizinhança E ensinava Nas sinagogas Sendo glorificado Por todos Verso 22 Todos Todos Le davam Testemunho E se maravilhavam Das palavras De graça Que le saían Dos lábios E perguntavam Não é este O filho de José? Por que Saían palavras De graça Dos lábios Do Senhor Jesus? Por que? Porque ele se enxiu Da graça Nosso caso específico Vamos ver uns slides Nosso caso específico Que língua Nós falamos aqui? Por que? Por que se fala português? Porque o português Entrou aqui na mente E sai português Se tivesse entrado Inglês O que que nós falaríamos? Inglês Se entrou a graça Entrou a vida de Deus O que que vai sair? A graça Entenderam? É simples Entrou o amor O que que vai sair? Amor Entrou a bondade A misericórdia A compaixão A fidelidade A obediência Entrou isso Por isso que é importante Nesse processo educativo Desenvolver as virtudes de Cristo Porque está escrito Aquele que perseverar Até o fim Esse será salvo O que que tem que entrar aqui no cérebro? A perseverança Isso tem que ser formado Biologicamente Um processo fisiológico Não há outra forma De encontrar a salvação A salvação É o resultado De uma fé Completa no Senhor De praticar sua palavra Para que nos transforme a mente E assim possamos entrar no céu Veja o que está escrito aqui Orientação da criança Desde o raiar de sua inteligência Porém Esteve ele Jesus Constantemente a crescer em graça E conhecimento da verdade Duas coisas Crescer no conhecimento e na vida Não é somente o conhecimento Orientação da criança Sua educação foi recebida As fontes indicadas pelo céu Do trabalho útil Do estudo das escrituras Da natureza E das experiências da vida Os livros divinos Cheios de instruções Para todos quantos Põem mãos voluntárias Olhos atentos E coração sensível Quer dizer O desenvolvimento do caráter Não é apenas estudo Entrou Trabalho útil Estudo das escrituras A natureza Também tinha uma função E as experiências da vida Quais são os livros Então indicados pelo céu Para o desenvolvimento do caráter Trabalho útil Estudo das escrituras Natureza e experiências da vida Testemunho seleto Vol. 2 diz assim A graça de Cristo É nossa única esperança De salvação Correto? Agora veja o que diz Parábola de Jesus Página 271 Aprender de Cristo Significa receber Sua graça Que é Seu caráter Então quando Paulo diz Que somos salvos Pela graça Mediante a fé Somos salvos Mediante O caráter de Cristo E isso que diz Em Romanos capítulo 5 Seremos salvos Pela sua Vida A vida tem que ser implantada E como é implantada? Tiago explica Recebeis com mansidão A palavra Vossa enxertada A qual é poderosa Para salvar Então na morte de Cristo Nós somos reconciliados Com Deus Somos perdoados E uma vez reconciliados Seremos salvos Pela sua Vida E isso é a salvação Pela graça Ora veja Se esse bom viver Jesus adquiriu Sua educação no lar Sua mãe foi A primeira professora humana De seus lábios Do rolo dos profetas Aí está o estudo da Bíblia Ele aprendeu as coisas celestes Vivia em uma casa de camponeses Aí está a natureza E fiebra alegremente Desempenhou sua parte Nas responsabilidades domésticas Trabalho útil Aquele que foi o capitão dos céus Era agora servo voluntário Experiência da fila Aprendeu o ofício E trabalhava com suas próprias mãos Na carpintaria do José Isso é muito importante No desenvolvimento do caráter Como funciona o trabalho útil? Desejado a todas as nações Jesus é nosso exemplo Muitos há que se detêm com interesse Sobre o período do seu ministério público Enquanto passam por alto O sentido de seus primeiros anos É porém na vida doméstica Que ele é o modelo De todas as crianças e jovens Em que sentido? Conselho sobre educação A educação recebida na infância E na juventude Afeta toda a sua carreira Na vida adulta E sua experiência religiosa Sofre um estigma correspondente Você deixa que uma criança Seja preguiçosa Em casa Quando for na escola Vai ser preguiçosa Quando for adulta E entrar no trabalho Vai ser preguiçosa E na igreja Como vai ser? Preguiçosa Porque a preguiça Está aqui no cérebro O cérebro se comporta Igual em todas as direções Se você permite Que uma criança Levante a hora que quer Coma a hora que quer E faça o que ele quer Isso vai fazer Em toda a sua vida Porque o cérebro Foi estruturado dessa maneira Por isso que aqui diz Que a educação recebida na infância E na juventude Afeta toda a carreira Na vida adulta E a experiência religiosa Sofre um estigma correspondente Se sou trabalhador E aí entra a função Do trabalho útil Cristo foi ensinado A trabalhar na carpintaria O trabalho foi gravado Quando entrou no ministério público Entrou com esse espírito De trabalhador Veja Através de sua existência terrestre Jesus foi um ativo E constante trabalhador Esperava muito resultado Muito empreendia portanto Depois de iniciar o ministério Diz Convém que eu faça as obras Daquele que me enviou Enquanto envia A noite vem Quando ninguém pode trabalhar Ele estava acostumado Ao trabalho Com que espírito Entrou no ministério público Vamos trabalhar Não podemos perder tempo Jesus não se esquivava Cuidados e responsabilidades Como fazem muitos Que professam ser seus seguidores É porque procuram Furtar-se a essa disciplina Que tanto são fracos E ineficientes Podem possuir Preciosos traços Mas são sem fibra E quase inúteis Quando há dificuldade De enfrentar E obstáculos Ao transporte A positividade E energia A solidez e resistência De caráter Manifestados em Cristo Têm de se desenvolver Em nós Mediante a mesma disciplina Que ele suportou Que disciplina foi essa? O trabalho E cabe em nós A mesma graça Por ele recebida Desejado todas as nações Como foi preparado Eliseu Para o ministério profético Meditação do ano 2002 Ao lavrar o campo Havia Eliseu aprendido A lição De não permitir Que o fracasso Ou o desânimo Fossem acalentados Agora Colocava ele Sua mão No arado Em outra linha De trabalho E não fracassaria Nem desanimaria Toda vez Que ele vinha Um convite Para retroceder Declarava ele Tão certo Como vive o Senhor E vive a tua alma Não te deixarei Isso Essa atitude De Eliseu Foi formada Aranto à terra Então Sempre nos imaginamos Que estudando a Bíblia Que famos ser santos Não tem que A Bíblia Nos está mostrando O caminho Ser seguido Então são todos Esses componentes Que vão conformando O caráter da pessoa E aí a pessoa Se torna resistente Para falar Não Quando tem que falar Não Falar sim Quando deve Ficar quieto Quando deve Ficar quieto Tudo isso Nos vai Preparado Como funcionam As experiências Da vida Dia a dia Instruir Deus A seus filhos Pelas circunstâncias Da vida diária Preparados Para a parte Que tem De desempenhar Naquele mais vasto Cenário Que sua providência Lhes designou E o resultado É sua diária Prova Que determina A vitória Da rota deles Na grande Crise da vida Desejado Todas as ações Roubaram o carro Perdeu o emprego Chegou em casa A casa pegou fogo Quer dizer São coisas Que vão acontecendo Mas Deus Vai Utilizando Para nos Fortalecer O caráter Quando venham As provas Reais Lá na frente Você está preparado Esta experiência É Pedro Quando caminhou no mar Jesus Leu o caráter Dos discípulos Sabia De confiar em Cristo Ouvesse aprendido A lição Que Jesus Le buscou ensinar Naquele incidente No lago E não teria Fracassado Quando a grande Prófale Sobrefeio E negou O Senhor Antes que o galo Cantasse Três vezes Por isso que Paulo diz Em Romanos 8 28 Sabemos Que todas As coisas Cooperam Para o bem Daqueles que Amam a Deus Daqueles que São chamados Segundo Seu propósito Irmãos Não cai Um passarinho Sem que Deus Não o permita Quer dizer Quando Acontecem Coisas Serem Na nossa vida Saibam Que O Deus Amoroso Está Usando Isso Para o nosso Próprio Benefício Em algum Momento Como Funciona A natureza Na formação Do caráter Fonte Infalível De instrução Depois Da Bíblia Deve a natureza Ser o nosso Grande Compendio Orientação Da criança O que Que nós Vamos Aprender Na natureza Meditação Do ano 89 Da senhora White Se Fielmente Estudarmos O livro Da natureza Encontraremos Nele Uma reserva Abundante Para a Contemplação Do amor E poder Infinitos De Deus Tanto Observar A natureza Você Grave Na mente Deus É amoroso E Deus É poderoso Isso É ou não Importante Em nossas Experiências Principalmente No fim Do mundo Você Não vai Não Vem Que Deus É amoroso E que Deus É poderoso Porque isso Você aprendeu Observando A natureza Desejado A todas Nações Desde os primeiros Clarões Da inteligência Foi sempre Crescendo Em graça Espiritual Jesus E no conhecimento Da verdade Toda criança Pode Adquirir Conhecimento Como Jesus O adquiriu De que maneira Efectos Finais Ricas Bensões Num ambiente Natural Sair Das cidades Não Consideréis Uma grande Privação Teres de ir Para as colinas E montanhas Mas Buscais A retiro Onde Poderéis Estar Sozinhos Com Deus Para aprender Sua vontade E seu caminho Cristo Está Por este Motivo Em que Digo Não Consideréis Uma Privação Ser Desconvidados A abandonar As cidades E mudar Para as zonas Rurais Aí Ricas Bensos Aguardam Os que Devem Se quiserem Apoderar Contemplando As cenas Da natureza As obras Do Criador Estudando As obras Das mãos De Deus E observem Imperceptivamente Sereis Transformados A mesma Imagem Você 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 Caminhar Aqui Moto Se Cruza De Aqui Moto Se Cruza De Lá Carro Etc Essa agitação Grava no Cerebro E como Fica o Cerebro Agitado No campo Tudo calmo Essa calma Grava no Cerebro Como Fica No Cerebro Calma E aí Que o Senhor Está Formando Nossa Mente Mente Caráter Personaria Volume 1 A Santidade O que Que é Santidade Ou seja A semelhança Com Deus No caráter E o Árvore Ser Atingido E Há Uma Lei Fisiológica Pela Contemplação Nós Transformamos Irmãos Isso Funciona A natureza Assim Tão Certo Nós Tínhamos Caso Um Cachorro E Uma Cadela Como Faz Xixi O Cachorro Levantar O Patinho Como Faz Xixi A Cadela Se Abaixa Tanto Ficaram Juntos Que A Cadela A Fazer Xixi Gua Que O Cachorro Aprender E Levantar O Patinho E Assim Funciona Como Uma Galinha Ensina Os Pintinhos A Comer Ela Cisca Faz Um Escândalo Cisca E Devolve O Grau E O Pintinhos Está Observando E Começa A Repetir A Mesma Coisa Que A Galinha Faz E A A Nós Somos Transformados Pela Contemplação Se Contemplamos O Jesus Nós Estamos Sendo Transformados Em Aliança Dele E Esta Última Parte Que É Olha É Impressionante Como Deus Opera em Nossa Mente Todo Ser Humano Nasce Com Estas Características Chamada Natureza Carnal Uma Inclinação Para Prostituição Impureza Lassive Idolatria Feitiçarias Inimizadas Porfias Ciúmes Iras Discórdia Dissensões Facções Invejas Bebedices Glutonarias E O Senhor É bem claro Não herdará O Reino De Deus O que Tais Coisas Pratica O Plano Da Redenção Prevê Formar Uma Nova Natureza No Cérebro Que Vá Sufocar Antiga Isso Aqui Não Desaparece Até O Dia Da Redenção Está Gravado Essa Nova Natureza Se Caracteriza Pelo Amor Alegria Paz Longanimidade Benignidade Bondade Fidelidade Mansidão E Domínio Próprio E Diz O Senhor Contra Estas Coisas Não Há Lei Que Contenha Paulo Diz Assim Em Segundo Corinto Somos Transformados De Glória Em Glória De Caráter Em Caráter Na Sua Imagem Tem Que Ser Implantada Essa Nova Natureza Como É Feito Isso O Senhor Se Refere Na Bíblia Como Eu Sou Amor Espírito Justiça Verdade Vida Paz Luz Isso Significa Que A Natureza Do Senhor É Amorosa Espiritual Justa Verdadeira Vivificante Pacífica E Luminosa Não é Assim? Agora Veja Aqui Aqui Está A Mente De Cristo Aqui Está A Mente Dos Profetas Que Fez Cristo Colocou Pensamentos Ideias Pela Inspiração Na Mente Dos Profetas E Estes Escreveram A Palavra De Deus Que É Uma É Uma Como Você Diz? Você Diz? Não Não É Implantação É Transferiu Os Pensamentos Em Forma De Palavra Mas Os Meios Pensamentos Que Saíram Da Mente De Cristo Foram Escritos Em Palavras De Homem Qual A Obra Do Espírito Santo Despertar A Mente Humana O Interesse Pela Palavra De Deus E Conduzi-lo Para Que A Mente Humana Tome Conhecimento Da Palavra De Deus E Convencendo-o Do Pecado A Justiça Do Juízo E Quando A Mente Humana Aceita A Palavra De Deus O Espírito Santo Lhe Dá Poder Para Praticar Por Que Isso Porque O Senhor Jesus Tem Esta Natureza Justa Vivificante Espiritual Amorosa Pacífica Verdadeira Luminosa Essa É A Natureza Dos Pensamentos Ideias Que Colocou Na Mente Dos Profetas Como Estes Transcriveram Isso Pensamentos Para A Palavra De Deus A Natureza A Palavra De Deus É A MESMA Natureza De Cristo Então Quando A Pessoa Pratica No Poder Concedido Pelo Espírito Santo Já Convencido Já Submiso A Palavra Ao Praticar Atos Repetitivos Se Transforma Em Hábitos E Este Conforma Um Caráter O Que Está Acontecendo A Justiça De Cristo Está Sendo Comunicada Para A Mente Humana Por Medio Da Palavra De Dios A Vida O Espírito Amor A Paz A Verdade A Luz Estão Sendo Comunicados Para A Mente Humana E Este Proceso Ao Lombo De Toda A Vida A Mente De Cristo Comunicada Para A Mente Humana E De Para Para Frente Como Agir A Mente Humana Em Harmonia Com A Vontade De Deus Naturalmente A Mente Humana Vai Pensar Como Pensa Cristo Vai Sentir Como Sente Cristo Vai Ter Os Mesmos Propósitos As Mesmas Escolhas Por Isto Paulo Diz Não Vivo Mas Cristo Vive Em Não Maravilhoso Irmãos Por Isto Tiago Diz Recebei Com Mancidão A Palavra Em Vossa Enxertada Que É Poderosa Para Salvar Vossa Alba Tem Que Receber A Palavra É O Mesmo Processo Que Os Homens Colocaram Nos Computadores O Computador Não Tem Que Gravar O Programa Para Ele Funcionar Tá Se O Programa Está Com Vírus Tem Que Reformatar Tudo Não Assim Bom É A Mema Co Que O Senhor Está Fazendo Con Nos Agora Tem Que Reformatar Agora Pedro Colocou Isso Da Seguinte Maneira A Fé Crescentemos A Virtude A Virtude O Conhecimento Conhecimento Do Domínio Próprio A Esta É A Perseverança A Perseverança A Piedade A Fraternidade Fraternidade O Amor Esse Crescimento É O Crescimento Na Graça E Isso Que Paulo Diz Em Hebreus Seguir A Paz Com Todos E A Santificação Sem Amor Ninguém Fira Ao Senhor Quer dizer Toda Nossa Igreja Aqui Terá Que Ser Imperata Para Ir No Céu Não É Impressionante Quer dizer Tem Muita Gente Que Vai Espermear Mas É O Único Caminho Não Tem Opção Não Tem Escolha Se Quiser Ir Para O Céu Tem Que Seguir Este Caminho E Isso Que O Senhor Jesus Diz Eu Sou Caminho Ande Comigo Aprenda De Mim Viva Como Eu Vivo E Serei Santo Porque Eu Sou Santo Bom Quando Fizermos Isso A Lei De Deus É Gravada Em Nosso Coração E Ao Ser Gravada A Guarda Dos Mandamentos Se Torna Algo Completamente Natural Uma Expressão Do Nosso Ser Aí Você Não Guarda O Sábado Porque Está Escrito Mas Guarda O Sábado Porque Você É O Sábado Você Não 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 Diz Fausto Testemunho Porque Isso Não Está Em Você Não Furta Porque Isso Não Está Em Você Não Adultera Porque Isso Não Está Não É Uma Questão De Não Fazer Porque Está Escrito Mas Porque Isso Está Em Mim Faz Parte De Você E Escrita Dessa Manera Que Vimos Anteriormente Dessa Manera Aqui Que É Escrita A Lei De Deus Essa É A Promessa Que Tem No Antigo Testamento Agora Quando Isso Acontece Nos Relacionamentos Um Casal O Centro Jesus Cristo Esse Casal Um Dele Está Separado De Cristo Está Aqui O Outro Está Separado De Cristo Está Aqui Como Estão Entre Eles Juntos Ou Separados Separados E O Dele Se Torna Acusador Quando Um Casal Se Aproxima De Cristo Fica Junto A Cristo O Outro Está Separado De Cristo Está Aqui Como Fica Entre Eles Juntos Ou Separados Separados Mas O Relacionamento Melhorou Porque Ele Está Junto A Cristo Suas Mãos Se Tornam Perdoadoras Compreensivas Tolerantes O Outro Continua Acusando Mas Já Melhorou A Situação Mas Quando Os Dois Este Que Estava Aqui Se Une A Cristo Este Que Estava Aqui Se Une a Cristo Confira Os Dois Juntos Separados E Aí As Mãos Se Tornam Amigas Aí Vamos Ter Uma Igreja Unida Uma Família Unida Cada Hijo Unido A Cristo Hijo Não Filho Cada Filho Unido A Cristo Cada Esposa Unido A Cristo Cada Marido Unido A Cristo Esta Família Está Unida Em Cristo E Estes São Os Textos Se Puedem Memorizar Pelo Menos De Coren Olha que lindo este texto A Energia Criadora Que Trouxe A Existencia Os Mundos Está Na Palavra De Deus Esa Palavra Comunica Poder E Gera Vida Cada Ordenanza É Uma Promesa Aceita Voluntariamente Recebida Na Alma Traz Consigo A Vida O Ser Infinito Transforma A Natureza Restaurando A Imagem De Deus A Vida Assim Comunicada De Maneira Idêntica Mantida De Toda A Palavra Que Sai Da Boca De Deus Viver Amor Entenderam Irmãos Por isso Diz Recebei Com Mansidão A Palavra Em Foça Enxertada A Qual Poderosa Para Salvar A Foça Alva Veja O Próximo Texto O Mesmo Será Quanto A Todas As Promessas Da Palavra De Deus É Por Intermédio Dessas Promessas Que Cristo Nos Comunica Sua Graça E Poder Recebidas Assimiladas Elas Serão A Fortaleza Do Caráter A Inspiração E O Sustentáculo Da Vida Nenhuma Outra Coisa Pode Possuir Tal Poder Restaurador Nada Além Delas Pode Comunicar O Ânimo E A Fé Que Dá Energia Vital A Todo Ser Ciencia Bon Viver E Veja O Último Texto Termina No Próximo Slide A Palavra De Deus É A Semente Toda Semente Tem Em si Um Princípio Germinativo Nele Nesse Princípio Está Contida A Vida Da Planta Do Mesmo Modo A Vida Da Palavra De Deus Cristo Vos Diz São Espírito E Vida Em Cada Mandamento Em Cada Promessa Da Palavra De Deus Está O Poder Pelo Qual Mandamento Pode Ser Cumprido E Realizada A Promessa Aquele Que Pela Fé Aceita A Palavra Recebe A Própria Vida E O Caráter De Deus Isso É Ser Salvo Pela Graça Isso Está Na Meditação Do Ano 92 A Será White Quantas Vez Se Faz Vigílias E A Pessoa Fica A Noite Toda Porque Quer Poder E O Que Precisa Para Receber O Poder Receber A Palavra De Deus Tem Estudar A Palavra De Deus E Submeter A Palavra De Dios Praticando A Pela Fe No Senhor Jesus Cristo E Estar Recebendo Poder Que Vende Dos Céu Não é Impressionante As Cosas Dos Senhores São Simples E Esse Último Texto Ciense Bonfifer A Biblia Toda É Uma Revelação Da Glória De Deus En Cristo Recibida A Biblia Crida E Obedecida Ele É O Grande Estímulo A Constrangedora Força Que Vivifica As Faculdades Físicas Mentais E Espirituais Dando Existência De Vida Orientação Irmãos Nem Satanás Nem Todos Anjos Juntos Que Se Revelaram Podem Tirar A Vida De Você Porque A Vida Está Colocada Aqui Dentro Não Tem Quem O Possa Matar Mesmo Que Você Que Ia morrer No Pobre Porque A Vida Tem Você Por Isso Eu Tenho Que Receber A Palavra De Deus Como Diz A Mancidão Se O Senhor Diz Toda A Mordura É Minha O Que Eu Vou Fazer Com Queijo E Se Você Gosta Do Queijo E Se Você Apaixonado Do Queijo O Que Você Vai Fazer Orar O Senhor E Vou Dizer Não Vou Comer Simples São Que Nos Complicam As Coisas Difíceis Sabe Porque O Ser Funciona Igual Se Você Desobediente Com As Pequenas Coisas Você Vai Ser Desobediente Nas Grandes Coisas E Se Eu Gosto De Chocolate Que 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 Vou Fazer E Se Gosto Do Refrigerante E Se Gosto Do Café E Se Gosto De Isso Que 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 Vou Fazer Orar A Deus E Decidir Cortar Por Amor O Senhor Jesus E Aí Você Está Se Preparando Para Os Passos Seguintes Vamos Cantar O No 34 Para Nos Despedir E Agradecer O Senhor Que As Mesas Recibem Irmãos Quando Não Temos Tempo Estudar A Palavra De Deus E Não Temos Trabalho Útil E Não Temos Contato Com A Natureza O Que Sobra Para O Senhor Formar O Caráter As Experiências Da Vida E Aí Que A Vida Se Torna Um Tuginho Complicável Por Isso Temos Que Lançar Mãos Dos Quatro Contentes Por E Com Senhor Querido Santo Pai Que Te Agradecemos Em nome Do Senhor Jesus Pelo Conhecimento Que O Senhor Nos Tem Permitido Alcançar Através De Sua Palavra E Por Isso Te Agradecemos Pela Presença Do Santo Espírito Que Nos Tenha Aberto Entendimento Para Compreender Esse Maravilhoso Plano Da Redenção Dá-nos Pai Ánimo Disposição De Estudar A Tua Santa Palavra Meditar No Sacrifício Do Senhor Jesus Para Que Nossa Fé Posa Crescer Confiar Na Liderança Do Senhor E Assim Nos Submeter A Toda Sua Palavra Seja O Antigo Testamento Que Está Escrito No Novo Testamento E Mesmo Os Testemunhos Do Senhor Jesus Cristo Escrito Pela Senhora Guanta Senhor Sabemos Que Todos Têm A Mesma Autoridade Funções Diferentes Mas Todos São De São De Origem Do Espírito Santo Por Isso Pai Interrogamos Que O Senhor Conceda Encher Nos A Palavra De Deus Para Que Possamos Refletir O Caráter Do Senhor Jesus Abençoa O Pai E Assim Ficaremos Livres Do Pecado Das Tentações Que Tão De Perto Nos Acediam Te Jorão Que Esses Bens O Acompanhem Toda Tua Igreja Te Agradecemos Em Nome Do Senhor Jesus Amém